E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Kunai, Metroidvania para PC e para Nintendo Switch, sensacional, a gente vai jogar mais uma áreazinha hoje, e vamos lá, já falei hoje duas vezes né, no último episódio a gente chegou aqui numa floresta, parece, e pegamos nossos Kunais, olha só, uma caixa secreta que eu não descobri no meu save original, mas descobri agora, por acaso, floresta quântica. O nosso robôzinho aqui, ele é muito expressivo, é uma das qualidades desse jogo, acho bastante interessante o robôzinho, a movimentação é boa também, eu gostei bastante viu, é uma agradável surpresa esse jogo, ouvi aí nos comentários que talvez as cores poderiam ser mais mais fortes, mais alegres, eu concordo com esse ponto. Mas a questão da jogabilidade dele é muito bom mesmo. A gente sabe que a gente pulou esse meu espirito sem tomar dano? Interessante, hein? Com certeza foi um bug. Tem muitos baús aqui viu, umas moedinhas, acho que já passou por isso, com certeza já passou por isso. Tem muitos baús aqui pra movimentar um pouco mais rápido, mas é difícil. Tava conversando no Discord com um desenvolvedor. Fiquei curioso em relação a esse jogo, se é possível terminar ele sem encostar o pé no chão. A gente está indo para o lado errado, será que existe essa possibilidade? Muito bem, abrindo uma porta. Hoje o vídeo será sem chefes, mas tá bom, pelo menos a gente vai explorar a floresta quântica direitinho, ó, fogo jump, sensacional, mais um baúzinho, um baú que não tem fim, olha, mais um metobalzinho, a gente vai juntando uma pequena fortuna, aqui a gente tem o sinal de wi-fi, não tem, vocês estão vendo o sinal de wi-fi? Significa que tem um mercadinho por perto. A gente esqueceu completamente que tem o kunai aqui, nossa, lembro do jogo do kunai, a gente esqueceu que tem o kunai pra se movimentar, né? Uma leve probleminha, né? Só vamos. O robôzinho encosta em uma zabeia. A gente não consegue chegar aqui. Olha, encontrou uma área secreta. Você acha que é legal? Não parece legal pra mim. Caras legais tem armas, então a gente não consegue entrar aí no clube dos caras legais porque a gente não tem armas. Mas, possivelmente, a gente eventualmente terá armas. O tamanho da queda. Batendo aí no robôzinho. Agora que eu entendi que os inimigos, eles são monitores de tudo, os nossos aliados são todos tablets. Normalmente, chegamos na área complicada, que é a floresta desconectada. Tem todo um caminho a ser feito aqui. Aqui, vamos ver se a gente está indo para o lado certo. Pô, fizemos o caminho certinho. Yo, eu sou o David. Você está perdido ou não está? Não se preocupe, cara. Vou instalar esse chip de mapa para você e você vai poder acessar o menu e nunca ficará perdido de novo. Olha que legal. É o chip de mapa, ele tem um indicador ali, quantos paus a gente já abriu. A gente vem aqui e salva. Muito importante. Salvo e recarregar. A gente passou da floresta desconectada de primeira ali. É uma área bastante difícil de sair, viu. Eu vou até colocar nas tags como sair da floresta desconectada. Realmente é um bagulho que leva muito tempo. Vamos ver para onde eu tenho que ir. Eu tenho que subir tudo aqui. Os passarinhos são um terror. Os cotovias mecânicas. Eu nem esperava mesmo passar da floresta contigo tão depressa. Estamos aí no acampamento da resistência. Você, é verdade? Então, você veio nos salvar? Com todos os amiguinhos aqui, a gente tem que falar com o chefe. Antes vamos fazer umas compras. Vamos comprar um imã de moedas. Que essencial. O barulho que faz igual de telefone perto de Wi-Fi. Muito engraçado. Eles falaram com o chefe aqui. Eu no meu acampamento. Esse pessoal me chama aqui de chefe. Vou direto ao ponto. Você é o escolhido. Um grande mal vai... Quase limpar toda a humanidade. Desde que Lemancus tomou conta os últimos humanos... Você ouviu isso? Não. Devem ter te rastreado. Vamos lá. Oh! Se eu tirar um print... As animações são legais. Eu acho muito bonitinho. Que dó. Ó. Ó. Que pistola, hein? E aí? A gente faz o... Castelo hoje. Castelo no céu. Lembra demais as fases do Super Mario. 3. Opa, né? Os castelos no ar do Pocah, né? Essa área é bastante joada. Não bem essa, né? Eu confesso que eu não gosto muito... Desse estilo de área com scroll automático. Eu acho muita pressão. Opa. Mas até que é tranquilo, viu? Hum? Você decidiu vir a bordo, né? O que você está esperando, seus... Vem lá que é suave imundos. Pega aquele tablet. Aqui é uma área mais... Elaborada, né? Tem que... Atravessar muitas coisas. Voltar ali. Voltar várias vezes. Para abrir portas. E ainda tem... Esses inimigos pesadíssimos. A gente tem que falar com esse menino... Tem que falar com esse menino? Acho que... Acho que não. Eu sei que a gente tem que abrir as portas. No máximo da violência aqui, ó. O CP usando a espadinha não pode bobear. Vamos lá como o imã puxa. A gente abre a primeira porta. Vamos conversar com ninguém. Para dar uma acelerada no gameplay. Mas os diálogos são bastante engraçadinhos, né? Derrotamos os inimigos, mas não muito. Que bela passagem de área. A gente tem que matar alguns inimigos. Porque... O HP está ficando baixo. Mais cautela. Finalmente um save. Vamos olhar o mapa. É bem grande. A área é bem grande. O que é aquilo, né? Como o personagem é muito rápido... Às vezes a área não parece tão grande. A gente vai descendo. A corria não é? A corria não é? É. Por conta... Temos que... Hão... Eu acho que é aqui. Acabei de falar que eu sabia certinho de ela, na verdade eu não estou sabendo. Ainda não é hora de chegar aqui, a gente não tem pulo duplo, e ali não espeta nenhuma punar. Esse save é importantíssimo, agora é uma área bastante enjoada. Por que eu não vi uma coisa? Está gravando? Está gravando. Agora o cara faz umas sem gracíssimo. O Tavra te alcançou, sei lá, a externa. Tenho certeza que ele cairá para seu fim, né? Realmente ele está certo, essa parte é bastante complicada. A gente já caiu para o nosso fim. Vou de volta aí as turbinas. Ae, conseguimos pular. Esse é o trecho acho que mais enjoado. Isso, acho que esse é o trecho mais difícil. Agora a gente abre aqui. E ele vai abrir uma das escotilhas. E não necessariamente precisamos revisitar aqui se morrer. O que é muito bom. O que é muito bom. E o que é muito bom. Opa! Conseguimos! Ele cai nesse pedaço! Qualquer coisa o mapa mostra onde tem que ir Depois dessa interrogação fica bem mais fácil de visualizar Ele está levemente ágil, não muito Mas razoavelmente ágil Se eu tivesse que me queixar de algum defeito desse jogo Eu acho que o personagem é demasiado forte Pra mim a única forma é essa Muito forte, né? Muito forte Será que aqui tem alguma passagem secreta? No O que temos pra cá? Não lembro Ah tá! Talvez ali se eu fosse pra parte de baixo Aqui naquela área A gente alcançaria essa área Feito! Vamos pra próxima parte Vamos pra próxima parte Depois a gente consegue um upgrade bem melhor que esse Consegue se catapultar pra cima Se alavancar É bem legal Vamos ficar na passagem aqui Não! Vamos ficar na passagem aqui Vamos ficar na passagem Vamos ficar na passagem aqui Vamos ficar na passagem aqui Ainda bem que tem um negócio Ainda bem que tem um negócio pra salvar aqui Espere um segundo! Aquele corredor é no fim do corredor? Que? Aquela sala é no fim do corredor? Edge Biggs! Prepare a linha de defesa! Proteja seu capitão! Deve ser esses dois caras Deve ser esses dois caras né? Jeff Biggs! Sem nenhuma dificuldade Opa! Mais uma daquelas áreas que eu não gosto Você não precisa ser muito rápido Acabei de falar que não precisa ser rápido Tô errando é tudo Não foi bom, mas também não foi ruim Nossa! Que... Que falha! Feito! Mais dois robôzinhos Antes do chefe Feito! Sua arrogante é insultante Você acha que pode me derrotar? Sai do meu... Navio Se eu... Mexilhão Sei lá Capitão Koeck Vocês vão ver que difícil hein A carinha Quem fez a arte A gente Capitão caindo Muito bom né? Bom... Acho que a gente já andou pra caramba Hoje a gente vai encerrar o vídeo por aqui né? Fizemos um chefe parece A gente morreu algumas vezes Se perdeu Fez uma área Com flexibilidade um pouco mais alta E a gente... E a gente encerra no deserto É claro que deve ter algum... Não sei por aqui né? Um deserto artificial Coisa mais boa Coisa mais boa né? Elevadorzinho Tem que ter alguma coisa boa aqui... E aí... Cheio save Bom pessoal fica assim... A gente vai encerrando o punai por aqui... Gostou de mais um episódio? Deixa o seu like... Se inscreva no canal... Download nossos vídeos... Comente... A gente gosta sempre de estar lendo... E fica assim... Até o próximo vídeo ó... Viva amizade!